Você sabia que hoje, 4 de janeiro, é aniversário de Isaac Newton? Sabia disso? Por conta disso, hoje o vídeo é muito especial, falando sobre a biografia, vida e obra de Isaac Newton. É! Muito legal! Fica com a gente! Olá! Você está no canal Cientistas Legais. Eu sou o professor Anderson Rupo Nunes e seja muito bem-vindo, como sempre. Hoje estamos na semana Newton Hawking e hoje é um dia muito especial. Hoje é o aniversário de Isaac Newton. Aliás, um, dois aniversários. Vou explicar para vocês. Está inscrito no canal? Não? Aproveita e se inscreva. Esse canal, é sério, gente, tem vídeos muito bons sobre ciência, divulgação científica. Gosta de ciência, divulgação científica? Dá uma olhadinha nos vídeos aqui do canal. Realmente vale a pena, não perca. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações para estar sempre por dentro das novidades. Valeu! Ao longo de sua vida, Newton fez de tudo. Ele foi físico, matemático, astrônomo, teólogo, até alquimista. Isaac Newton, um dos mais reconhecidos cientistas de todos os tempos, nasceu em uma pequena aldeia, o Wollstorp by Kostramwurt, em Lincolnshire, na Inglaterra. Quando Newton nasceu, a Inglaterra estava sob o calendário juliano. Então, de acordo com o calendário juliano, que não está mais em uso no planeta, Newton nasceu dia 25 de dezembro de 1642. Mas, no resto dos países, por exemplo, em Portugal e no Brasil, que era na época colônia de Portugal, o dia em que Newton nasceu era 4 de janeiro de 1643, pelo calendário gregoriano. Por isso, hoje também é aniversário de Isaac Newton, 4 de janeiro. Newton nunca conheceu seu pai, ele morreu 3 meses antes do seu nascimento. Curiosamente, o pai de Isaac Newton se chamava Isaac Newton, então ele recebeu o nome idêntico ao do pai. Com 3 anos de idade, o pequeno bebezinho Newton foi entregue aos cuidados de sua avó materna, para que, a partir dali, ela fosse responsável pela sua educação. Isso porque a mãe de Newton, Hannah Newton, se casou pela segunda vez com o pastor Barnabas Smith. Newton nunca gostou do padrasto. E isso gerou um certo conflito com a sua mãe, que só melhorou a partir da morte deste. Isaac Newton estudou na The King School, um colégio muito bom na Inglaterra. Isaac Newton, o pequeno Isaac Newton, não era um bom aluno. Ele era totalmente desinteressado pelos estudos, não socializava, não tinha amigos, era o cara isolado, o menino isolado, que não falava com ninguém. Totalmente isolado. E sofria muito bullying. Foi assim, até que um certo dia, um garoto que ficou fazendo bullying com o Newton, o Newton se revoltou com aquilo ali e partiu para a briga. E apesar de ele ser menor que o outro garoto, ele bateu muito mais do que apanhou. Deu uma coça no moleque. E esse ponto foi um ponto de inflexão na vida de Isaac Newton. Então, a partir dali, ele decidiu ser o melhor aluno da escola e se dedicou aos estudos fortemente. Ele só estudava, estudava, estudava. E em pouco tempo ele se tornou o melhor aluno da escola, sim. E ao terminar seus estudos, a essa altura o padrasto de Newton já tinha morrido. Sua mãe, Rana, voltou à fazenda da mãe, da mãe dela, da avó que criou Newton. Já estava com dinheiro, já estava com bens suficientes. A família estava estabilizada, bem estabilizada financeiramente. E Rana, a mãe de Newton, queria que Newton voltasse para a fazenda, para ser administrador da fazenda, para ser fazendeiro. Mas o professor de Newton, que sabia de suas qualidades, da sua inteligência, da sua capacidade de raciocínio, implorou para a mãe de Newton que deixasse ele ir para a universidade. Aquele jovem ali tinha grande potencial. Então, depois de muita insistência, Rana deixou Newton ir para Cambridge. Ele estudou na Universidade de Cambridge, no Trinity College. Ele entrou em Cambridge em 1661 e concluiu o curso em 1664. E o desempenho de Newton como pesquisador era incrível, embora se falasse na época que as aulas de Newton eram muito chatas. Nessa época, Newton lecionava a cadeira de ótica e ele descobriu várias coisas sobre ótica, descobriu o efeito de dispersão do prisma, descobriu que a luz branca era o somatório das diversas cores. E o desempenho do Newton não se passou despercebido. Em 1672, com pouco mais de 30 anos, foi aceito na Royal Society. A Royal Society, cujo nome completo em português é a Sociedade Real de Londres para a Melhoria do Conhecimento Natural, foi fundada em 28 de novembro de 1660, em Londres. Entre os seus membros fundadores encontram-se Robert Boyle, John Evelyn, Robert Hooke, William Pett, John Walsh, John Winks, Thomas Wills e Sir Christopher Wren. Os encontros informais que levaram à fundação da Royal Society começaram em 1640. E a Royal Society prestou valorosa colaboração na consolidação da ciência moderna. E aí Newton conheceu Robert Hooke, que era membro fundador da Royal Society. E Hulk, tipo, sabe quando não cruza o santo, sabe aquela história? Eles não se bicavam. Hulk fez várias críticas sobre o trabalho de Newton sobre ótica. Newton ficou tão enraivecido com isso daí, sem querendo arrumar encrenca na Royal Society, que parou de escrever e pesquisar sobre ótica. Parou na hora? Não, chega, não aguento mais o Robert Hooke, vou parar agora. Até que chegou na Inglaterra mais um surto da peste negra. E Newton, dispensado dos seus afazeres da universidade por conta do risco de contaminação com a peste negra, ficou na fazenda de sua mãe, lá na fazenda da família, só estudando, sem aqueles encargos da universidade, de dar aula, nada disso. Ficou só estudando, ficou 18 meses em quarentena na fazenda, para evitar o contágio da peste negra. Nesse tempo, ele construiu o mundo. Nesse tempo, ele fez as suas maiores descobertas. Ele desenvolveu a mecânica, desenvolveu o cálculo diferencial integral, desenvolveu a lei da gravitação universal e desenvolveu mais outros tantos trabalhos de ótica. E o Robert Hooke estava tentando investigar a questão das elipses de Kepler, das leis de Kepler. E ele estava achando que a força gravitacional era proporcional ao inverso do quadrado da distância, mas não estava conseguindo desenrolar aqueles cálculos, aquilo tudo ali. O Robert Hooke estava perdido com aquilo ali. Aí pediu a ajuda do seu amigo também lá da Royal Society, Edmund Halley. O do Cometa Halley, esse aí mesmo. E eles não conseguiram sair daquele nó. Então, o Halley pensou assim, pô, sabe o Isaac Newton, o Robert Hooke que já não gostava dele, pô, aquele cara mentido, não sei o que é. Então, eu acho que ele pode nos ajudar. Não, não, eu não falo com ele. Não, não se preocupe, eu vou lá na casa dele, eu converso com o Newton, vejo o que a gente consegue ter alguma ideia, alguma coisa. Então, em 1684, Edmund Halley visita Newton, seu amigo Newton, lá da Royal Society, e conversando sobre aquele papo das órbitas elípticas de Kepler e tal, Newton disse assim, Ah, sim, com certeza a força de atração gravitacional é proporcional ao produto das duas massas e ao inverso do quadrado da distância. E daí, pode-se deduzir as órbitas elípticas de Kepler. Inclusive, quando eu estava lá na fazenda, pesquisando, estudando durante a epidemia da peste negra, eu fiz esses cálculos todos aí, fiz tudo isso. Alguns anos atrás aí. Aí, Halley pensou, caraca, ele já fez, ele sabe tudo isso, e não sei o que aí. Halley ficou maravilhado com o que Newton havia conversado com ele, falado, mas, Newton, me mostra aí os seus cálculos. Ah, estão nos papéis aí, eu nem sei onde está, tem que procurar. Depois eu procuro isso, depois a gente vê, não sei o que. E aí, Halley levou a informação, a Royal Society, cara, gente, olha só o Newton tem toda a base do cálculo, da mecânica, das leis de gravitação, tem tudo já feito lá e tal, ele desenvolveu, não sei o que. Poxa, vamos estimular ele a publicar um livro e tal. A menção foi aprovada na Royal Society. Só que a Royal Society estava sem grana. Estava uma época financeira braba. E aí, o que aconteceu? O Halley, que tinha uma grana, tinha posses, né? Chegou, não, não se preocupem, eu banco. E ele foi lá e bancou a produção do livro. Daí nasceu o livro Principia. O livro Filosofia e Naturalis Principia Matemática, também referido simplesmente como Principia, que em tradução para o português significa Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, foi publicado em 5 de julho de 1687, e outras duas versões atualizadas em 1713 e em 1726. O livro Principia é considerado o livro de ciências naturais mais importante de todos os tempos, o que mais influenciou a humanidade. A partir daí, o jovem tímido, que sofria bullying, aquela criança tímida que sofria bullying na escola, que não tinha amigos e tal, ele foi enaltecido. Foi a grande obra-prima de Isaac Newton, o livro Principia. E isso abriu as portas para o Newton. E quanto mais o Newton obtinha sucesso, mais Robert Hooke sentia ódio dele. E vice-versa, Newton também. Em 1696, Isaac Newton foi escolhido como presidente e diretor da Casa da Moeda da Inglaterra, cargo que ocupou para os próximos 30 anos. Mas no livro Principia, Newton escapou de publicar a questão dos cálculos e tudo mais. Ele entregou a Royal Society um rascunho de um outro livro explicando toda a dedução do cálculo diferencial integral do seu formato, do seu jeito, de acordo com os princípios da mecânica. E o pessoal da Royal Society falou, Pô, Newton, publica? Não, não, não. Não vai ter confusão. O pessoal vai questionar os matemáticos. Ele ficou meio inseguro de publicar. Não, deixa isso para lá. Aí, um alemão, Godfrey Dwayne Leibniz, dizem que ele andou pela Royal Society uma época, viu esses manuscritos originais de Newton sobre o cálculo e pouco tempo depois ele publicou o seu trabalho sobre o cálculo diferencial integral. Mas, justiça seja feita com uma formatação e uma dedução completamente diferente de Newton. Então, não dá para dizer que foi um plágio. Ele fez de um outro jeito, entendeu? E aí, os membros da Royal Society, quando viram a publicação de Leibniz, fizeram uma repremenda. Tipo assim, pô, ele plagiou Newton e não sei o que. Newton, parceirão, a gente está com Newton, não sei o que. Isso foi em 1699. E Leibniz teve sérios problemas por causa disso. A segunda treta importante na vida de Newton, dessa vez com Leibniz. E aí, depois de toda essa polêmica, Newton foi lá e publicou e disse, pô, eu fiz primeiro, eu fiz nessa época assim, assim. Tanto que no princípio, que foi publicado bem antes, está lá todo o desenvolvimento que vem do cálculo diferencial. Então, realmente ele tinha provas de que tinha feito aquilo antes. Na verdade, a publicação do livro The Method of Functions and Infinite Series foi feito exclusivamente no âmbito interno da Royal Society. A publicação feita em larga escala para o público em geral só foi feita em 1736, ou seja, sete anos após o falecimento de Isaac Newton. E em 1703, talvez, não sei, para a alegria de Newton, Robert Hooke morreu. E logo após a morte de Robert Hooke, depois daquele tempo lá de luto e tudo mais, Newton foi eleito presidente da Royal Society. O primeiro ato da gestão de Newton como presidente da Royal Society foi mandar queimar todas as fotos, imagens, retratos, tudo o que tivesse a cara do Robert Hooke. E em 1704, Newton finalmente publica o seu tratado sobre óptica, sem a perturbação do chato do Robert Hooke. Em uma carta de Newton destinada a Robert Hooke, ele disse que Algumas pessoas acham que essa frase é uma sutil ironia contra Robert Hooke, que ele era corcunda e nanico. E em 1705, a rainha da Inglaterra nomeia Isaac Newton como Cavaleiro Real, Sir Isaac Newton. O segundo cientista a receber essa honraria, o primeiro foi Sir Francis Bacon. Uma curiosidade é que Isaac Newton nunca saiu da Inglaterra, nem para dar uma voltinha ali em Paris, nada, nada. Também fala-se que Newton morreu virgem, ele de fato nunca se casou, e ele se dedicou integralmente aos seus diversos estudos. Muitos atestam que de fato ele morreu virgem, nunca teve relações com ninguém. Como teólogo, Newton estudava minuciosamente a Bíblia, e ele chegou até a fazer algumas previsões a partir dos textos bíblicos. Trabalho bem interessante de Newton. O fato é que surgiu numa época um boato de que Isaac Newton mantinha relações homossexuais. Um de seus ex-alunos, um matemático, se correspondia por cartas com ele frequentemente. E aquela conversa assim, pô, tô com saudade de você e tal, pô, deixa eu ir aí na sua casa, te ver, não sei o quê. E aquele papo assim, bem íntimo. Mas não há uma comprovação sobre isso. Então é uma questão da intimidade de Isaac Newton. Não vou mais entrar nesse assunto. Newton morreu em 1727, e a suspeita é que tenha sido por envenenamento à base de Mercúrio, porque ele fazia, como eu comentei com vocês, aqueles experimentos alquímicos e tal, que na época ainda não existia química, se chamava de alquimia e tal, aquelas coisas todas, e usava muito Mercúrio. Então, supõe-se que ele tenha sido auto-envenenado circunstancialmente por Mercúrio durante seus experimentos alquímicos. Newton recebeu honrarias de rei em seu funeral. Ele era idolatrado e reverenciado por toda a Inglaterra. E ele foi enterrado na abadia de West Minter, uma honraria para poucos. E foi construído uma estátua em sua homenagem. Curiosamente, em 2018, Stephen Hawking faleceu e teve suas cinzas depositadas ao lado do túbulo de Isaac Newton. Ele teve essa honraria. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, onde eu vou falar da vida de Stephen Hawking, ainda nessa semana. Então, pessoal, gostaram da história de Isaac Newton? É um cara incrível, né? E tipo, o cara era bravo, arrumou várias inimizades e deixou um legado incrível para a humanidade. Não tem como ignorar Isaac Newton, um dos grandes gigantes da ciência. Assim, ficamos por aqui. assistam os vídeos que estão aparecendo aqui embaixo. Se inscreva no canal e até logo. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.